E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Então, continuando esse nosso sétimo capítulo, em que André Luiz e Neves estão ali sob a responsabilidade do irmão Félix. E é dado a ele para fazer a anamnese de Marita. Fazendo o quê? Fazendo ela pensar um pouco sobre a vida dela. Como é que a vida dela estava se desenvolvendo até aquele momento. E ela, então, pensa na beleza da infância, na forma como sempre foi tratada. Ela só soube que era filha adotiva quando chegou à idade adulta. E ela se colocava sobre a felicidade mesmo. Foi criada como uma filha. E aí, naquele momento, Félix tem que sair, que tem compromisso. E o André Luiz fala assim, ah, ele sendo mentor, ele está deixando como professor eminente, que deixa um assistente. Ele olha isso. Mas aí, Félix percebe a vibração de pensamento de André Luiz e fala assim, não. Na verdade, ele tem interesses naquela casa, né? Mas a dificuldade de ajudar é que naquela casa ninguém se interessava pelo cultivo da oração ou do estudo. Ninguém fazia alguma atividade religiosa beneficente. E isso dificultava. Nenhum dos quatro componentes da equipe doméstica se inclinava para o serviço ao próximo. À face disso, não obstante ele amar-se Cláudio com paternal solicitude, não se sentia autorizado a localizar-se na residência. Servidores sob sua orientação, sem objetivos sérios que lhe fundamentassem a atitude. Não lhe sendo possível assim proceder, satisfazendo a médio capricho, reconhecia-se impelido a comparecer sobre aquele teto exclusivamente de vez em quando ou rogar a colaboração de amigos itinerantes. Neves e eu, diz André Luiz, pesarosos ao vê-lo partir, destacamos nossas deficiências, mas prometemos boa vontade. Permaneceríamos de sentinela e, se alguma eventualidade ocorresse, apelaríamos na direção dele. Félix se sorriu e informou que Amaro, o enfermeiro de Beatriz, e cooperadores diversos trabalhavam ali nas imediações. Todos dedicados, amigos, prontos a auxiliar, embora sem qualquer obrigação para isso. Otimista acrescentou que, na hipótese de necessidade, o pensamento preocupado funcionar nos ia por sinal de alarme. Olha só, meus amigos. Pensamento preocupado é sinal de alarme, né? E aí eu tenho que ver preocupação com quem, né? Porque, às vezes, eu estou preocupado com a vida dos outros, eu estou preocupado com o mal, eu estou preocupado com questões que não me dizem respeito, e toda vez que eu me preocupo, eu dou um alarme e eu vou atrair de acordo com a minha preocupação. Se a minha preocupação é para o bem, né? Para que o melhor ocorra, eu vou dar alarme para quem? Para quem pode socorrer, para quem pode auxiliar. Mas se a minha preocupação é com o mal, eu também for sinalizar e vou dar alarme para quem? Para quem estão operando no mal. Então, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu estou sinalizando. E aí, continua o André. Achamos-nos a sós em serviço. Fim do ligeiro intervalo, retomamos a análise em curso. Observei que Neves se esmerava mais atentamente em ser útil. Quer dizer, também o Neves, né? Depois daquela situação difícil, daquela explosão, ele estava pianinho com a gente divulgar a mente. Ele estava querendo ser útil, né? Marita, que se aliara das próprias lembranças, por instante rápido, voltou automaticamente a memorizar, expondo-no à vista as telas do passado próximo, que lhe eram abordáveis ao conhecimento. Mergulhada na imaginação, qual se devaneasse em conta própria, surpreendia-se mentalmente nos braços da mãe ou colada a irmãzinha, na segurança inocente de quem se supunha plenamente ajustada ao quadro familiar. Revia Cláudio, a mantê-la nos braços, por flor tenra desabotoada do tronco juvenil, transmitindo-lhe a impressão de um pai legítimo. Oh, a felicidade fugidia da infância, as doces convicções dos dias primeiros, como suspirava pelo retrocesso do tempo para dormir na simplicidade. Subitamente, a alma se apertou, como se implacava o bisturi e retalasse os nervos. Vim-o lá cair numa explosão de lágrimas. Coloriu-se-lhe na mente a festa distoante que lhe havia comemorado o término do primeiro curso escolar nove anos antes. Detinha-se na escola garrida, nos adeusos dos colegas, nas palavras de saudação e reconhecimento que proferiram a feliz diante dos mestres. E nos beijos que receberam sobre os cabelos, as se lhe derramaram nos ombros. Depois, em casa, o olhar diferente de dona Márcia, no aposento à porta fechada. Iniciara-lhe desde então o conflito da vida inteira. A revelação inesperada ferira-lhe o espírito à maneira de pedra contundente. Apagara-se-lhe de improviso a alegria infantil. Sentira-se criatura humana, adulta, amadurecida e sofredora de um momento para o outro. Não era filha da casa. Era órfã, adotada pelos pais, pelos corações queridos, aos quais amava tanto, julgando pertencer-lhe. Isso lhe arrebentara o coração. Pela primeira vez chorara com medo de abraçar-se aquela a cujo peito se acolhera até ali, nas horas difíceis, como se se aninhasse no carinho maternal. Sentia-se machucada, sozinha. Dona Márcia, diligenciada e esclarecia com evidente bondade, explicava, explicava. Ela até então, menina estovara e risonha, repentinamente torturada, ouvia, ouvia. Ansiava perguntar o porquê de tudo aquilo. Mas a voz calara-se-lhe na carganta. Era preciso aceitar a verdade, conformar-se, sofrer. Esforçara-se a mãe adotiva por diluir a amargura da notificação no bálsamo do carinho. Mas não se esquecera de lhe dizer em tom conselerial. Você deve crescer sabendo de tudo. Melhor saber hoje que amanhã. Filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando houve esclarecimento de outras pessoas. E acrescentaram, diante do silêncio, em que ela afogara as próprias lábios. Não chore. Estou apenas explicando. Você sabe que criamos você por filha, mas é necessário que conheça a realidade toda. adotamos de você, lembrando a Aracélia, tão amiga, tão boa. E os informes foram imediatamente complementados com a exibição de fotografias e relíquias da genitora suicida, arrancada de pequenas caixas de madeira que Dona Márcia trouxera. Aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre a questão de falar a verdade, né? Como falar a verdade? Porque às vezes, uma vez o Emmanuel até explicou sobre isso, dizendo que a verdade, ela é uma pedra de diamante, que a gente pode embrulhar numa caixa linda e ela se transformar numa joia, ou nós podemos pegar e jogá-la na face de alguém, se transformando numa arma. Então a gente tem que ter muito cuidado quando se vai falar esse tipo de verdade. Nesse primeiro momento aqui, a gente está realmente, a Dona Márcia, ela foi muito infeliz da maneira que ela se colocou, né? E vendo ali a menina chorar, simplesmente falar que não chore. Estou te explicando as coisas. De uma frieza muito grande. E a contradição, quando ela diz, você sabe que criamos você por filha. Isso é muito interessante, porque a gente vê muitas pessoas que criaram filhos de funcionários, de empregados domésticos. Na primeira infância, cria todo mundo junto. Exato. Mas por um objetivo de ter uma companhia infantil dentro de casa, do que propriamente preocupada com aquela criança que está ali. Isso. Então, a gente tem que ter esse olhar muito sério, porque às vezes, tem amigas minhas que falam, ah, quando eu era pequena, minha mamãe criava as empregadas domésticas, os filhos, como se fossem filhos de casa. Mas não é, não. É ter uma mão de obra mais tarde disponível, né? E até dócil, né? Pelo que recebeu, pelo que passou, né? Exatamente. Aí, quando vai crescendo, a filha da empregada é sempre a filha da empregada. E muitas pessoas que criaram filhos dessa forma, que hoje você fala assim, ah, mas fulano teu irmão é filho de criação. Filho de criação, irmão de criação, filha de criação, exatamente. Sempre se... É raro... É raro não frisar isso, mostrando sempre que no fundo, no fundo, há uma diferença. Porque quando as pessoas adotam, elas muitas vezes adotam mais pelas questões pessoais do que, propriamente dito... Pelo sentimento, né? De estar preocupado querer realmente ajudar aquele espírito que está ali. E aí, né? Os informes foram complementados com as fotografias e relíquias, né? Da mãezinha suicida, né? Numa pequena caixa de madeira que a dona Márcia trouxe. Espantada, a menina revirou nervosamente nas mãos aqueles retratos e adereços de moça pobre. Sensibilizara-se ao ver os colares de fantasia, os anéis de plaquê. Era tudo quanto restava daquela mãe que desconhecia. Contemplou a imagem dela nas fotos que o tempo amarelecera. Experimentou profunda e indizível atração por aqueles olhos grandes e tristes que pareciam arrebatá-la do quarto para um mundo diferente. Não amadurecera, porém, o raciocínio para pensar nas angústias daquela mulher que o sofrimento abatera. A reflexão em torno da mãezinha desencarnada durara um momento só. Achava-se melindrada em demasia para desfocar-se facilmente de sua dor. Ouvir a dona Márcia ao despedir-se arrecadando aqueles ternos vestígios do passado sem prestar de maior atenção. Aquelas palavras adotamos você lembrando a Aracélia tão amiga tão boa percutiam-lhe na cabeça. Então era assim que a despachavam para a estação da orfandade em que lhe competia viver e os beijos do lar que admitia lhe pertencerem e os mimos domésticos que julgava partilhar com Marina em partes e direitos iguais. Figurava-se então dona Márcia desitidamente empenhada em falar-lhe sem a menor manifestação do efusivo amor que lhe caracterizava os gestos de outras horas. Demonstraram-lhe carinho sem dúvida mas racionava os afagos qual se quisesse traçada ali em diante severa fronteira entre ela e a família. Imaginava-se por isso esbulhada ferida fora simplesmente albergada tolerada encanada não era filha era órfã. A inteligência precoce compreendia toda a situação com quanto não conseguisse inclinar-se naquele dia a qualquer agradecimento pela compaixão de que se reconhecia o objeto assaltada a qual se achava pelo orgulho infantil então a neném estava sofrida nove aninhos, né? Em seguida a pausa rápida no curso de comovedoras lembranças marida desdobrou-nos à vista uma cena enternecedora e inesquecível de minha parte nunca registrar uma dor de criança assim dão funda é André Luiz falando, né? Ah, sim aquele fato nunca mais se lhe desvinculara da memória quando a esposa de Cláudio a deixou em planto desconsolado viu a cadelinha da casa magra e anônima que Marina semanas antes recolhera na rua o animalzinho apeirara-se dela como se lhe aterisse a mágoa lambendo-lhe as mãos ela por sua vez retribuíra-lhe a carícia qual se lhe transferisse toda a carga de amor que acreditava lhe fora restituída naquele instante por dona Márcia e chorando abraçou-se a cachorrinha afetuosa gritando no desabafo a joia não é só você que foi enjeitada eu também que cena comovente e até a função do próprio animal está aí nessa influência trazendo para ela esse consolo esse benefício esse bem-estar emocional então é uma cena amarga aí a gente pode estar pensando puxa vida que desgraça mas se a gente pensar assim também nós estamos vendo que tudo isso está no planejamento reencarnatório com algumas falhas de percurso por conta das decisões erradas então muitas atitudes nós vamos estudar aqui nesse livro que muitas dores não seriam necessárias se tivesse tomado as atitudes certas corretas mas decidir então transfigurar a vida perdera de toda espontaneidade a partir da revelação que não mais se lhe desencravou do cérebro pensava-se via-se diminuída lesada dependente semelhante suplício moral que adquirir aos onze de idade atenuava-se tão somente pela dedicação incessante do pai adotivo o Cláudio que se lhe confirmava mais terno à medida que Dona Márcia e a filha e a irmã se lhe afastavam da comunhão social e aí a gente percebe a criação materialista que muitas vezes acontece isso não é uma coisa assim do outro mundo não isso acontece nos nossos dias eu conheço pessoas que tem filhinho pequeno e que a babá também tem o filhinho e que quando são pequenos a babá traz a filhinha para casa e todo mundo convive ali e de repente existe uma ruptura por questões dos interesses da educação materialista que a gente pense nessas responsabilidades sempre e aí ela era sozinha assunto do seu sexo já que ela só tinha naquele momento a proximidade do pai ela não tinha mais a da dona Márcia nem da irmã mãe e filha empenhavam-se deliberadamente na abstenção de qualquer parecer quando se tratasse das incertezas dela na escolha de figurinos deixavam-nos a revelia de qualquer assistência nos cuidados que uma jovem deve a si mesma embora a dona Márcia de quanto em quanto a escutasse com ternura maternal em tudo que se referia às suas indagações de menino e mulher necessitada de instrução para a vida íntima quando sobrevinha a possibilidade do intercâmbio afetuoso certificava-se de que a esposa de Cláudio possuía vasto patrimônio de compreensão e carinho abafado sobre o peso de conveniências e convenções semelhando o tesouro enterrado nas raízes de sólido espinheiro aproveitava-se dessas horas de efusão entre ambas exibindo-lhe todas as dúvidas e perplexidades que se destacavam na imaginação aguardando a brecha propícia porque naquele momento ela achava mocinha entrando na puberdade tinha dúvidas sobre o próprio corpo a cuidado a higiene e tudo isso e com a mãe era algo mais fácil nessa hora ela encontrava em Dona Márcia na mãe o apoio que ela como menina precisava para a sua educação para a introdução à vida adulta pois é e a própria Márcia nesse momento ela poderia ter se questionado e se fosse o contrário se fosse ela que tivesse desencarnado e a filha dela tivesse assim tão pequena mas Félix falava que naquela casa ninguém se preocupava com religião ninguém se preocupava com oração ninguém se preocupava quer dizer inclusive a própria menina que está sofrendo exatamente Dona Márcia afigurava-se largar distâncias e respondia-se entre beijos demonstrando vivamente que a luz da dedicação e da confiança de outros tempos não lhe apagara do coração sorria-se encantava-se expandia-se-lhe a meiguice materna em apontamentos sábios e doces suprimia-se-lhe a incipiência no trato com os problemas começantes da vida feminina dando-lhe a impressão de haver encontrado a mãezinha que acreditara possuir ao pé do berço quando aquelas mãos belas e finas agora distanciadas lhe afagavam a cabeleira entretanto o momento luminoso passava rápido Marina chegava e mudava o ambiente assistia espantada a transformação que se operava de improviso a interlocutora comprazia-se num espetáculo de personalidade dupla ocultava-se a mãezinha espiritual a fave acolhedora e aparecia a dona Marta avalentoada e cortês na atmosfera psíquica inventava de repente alguma atividade num aposento próximo dava-lhe incumbências à distância a fim de separá-la assumia a área diferente queixava-se subitamente de dores que até então estava ignorada onde a reviravolta analisava o reverso do quadro ambas unidas completavam-se pequeninas torpesas para deprimi-la humilhá-la quer dizer ela e a filha a verdadeira né quanta maldade né e até pra gente pensar se a gente não faz isso no nosso dia a dia se a gente não se une a alguém pra humilhar outra pessoa pra alfinetar outra pessoa sabe a gente pense nisso assim com muita delicadeza e aí lá vai ó diminuta mancha no vestuário constituía razão para sarcasmo ligeira indisposição orgânica atraía de complicada série de de palavras né debochadas indiscretas concediam-lhe raramente a honra da companhia para compras no centro e se as casas comerciais visitadas não dispunham eventualmente de recursos mobilizáveis na entrega de encomendas não se envergonhavam mãe e filha de carregá-la com pacotes diversos exercitando crueldade risonha nos pejorativos né quer dizer nos apelidos com que lhe agravava o constrangimento e a subalternidade quanta quanta maldade emocional que está acontecendo aqui exatamente dona Marcia e Marina juntas à frente dela significavam provação inqualificável que lhe competia aguentar em silêncio nesses instantes sentia o coração descompassado em desconforto indizível como se estivesse encantoada num teste de tolerância e paciência perante examinadores que lhe avaliava reações entre as piadas e a impiedade então nesse sofrimento moral que essa mocinha está passando e a gente sabendo também que não existe vítima inocente e que nesse primeiro momento a gente fica com muita raiva né da da Márcia da filha dela dessa injustiça com essa com essa mocinha mas que a gente também tem um olhar porque só uma pessoa muito doente é capaz de fazer o que a Márcia e a filha estão fazendo certeza e aí ela fala cedo ela percebeu que a filha que a irmã filha única não abriria a mão de ínfima parcela dos mimos caseiros de que se supunha a senhora e olha que aqui ela está né reivindicando não são pés materiais né ela está reivindicando o que? carinho atenção gentileza conversa né essas coisas que a gente não fica pobre por distribuir porque tem gente que às vezes é assim eu até conversava numa questão em família que pra estar bem com um tem que estar mal com o outro já viu que a gente assim né ah não então se eu sou amiga de Berenice bem então o Serginho fica pra lá né a gente tem essas questões né e compra a briga né exato quando na verdade Leão Deni fala até no problema do ser do destino quando ele fala do amor o amor quanto mais você dá mais ele cresce mais multiplica então que a gente não seja econômico de gentileza de atenção de bondade desses pequenos mesmo porque quanto mais a gente faz amizade mais amigo a gente é a amizade não diminui não é a gentileza a gratidão não diminui então que a gente possa pensar nisso no nosso dia de hoje muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Factory ano 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 Obrigado.